Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério de Minas e Energia anunciou agora há pouco que vai ampliar a participação do setor privado na Eletrobras. A medida vai dar mais competitividade e agilidade à empresa. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, destacou a importância da ação e disse que a iniciativa do governo vai além da questão fiscal. Nós já repetimos esse modelo no passado no Brasil com muito êxito de outras empresas que também tinham uma participação e uma presença no mercado muito menor e hoje que são empresas de classe mundiais, como já foi dito a própria Vale e a própria Embraer. E esse movimento não é muito diferente do que já foi feito em outros países do mundo, de empresas estatais na área de energia, que tiveram a sua gestão profissionalizada, a diluição da participação do governo, que hoje são empresas de classes mundiais e ainda tem o governo como um dos acionistas com boa parte das ações de participação dessas empresas. Então, isso não é um movimento único e simplesmente mirando uma necessidade momentânea de caixa. Isso é um movimento muito maior que eu não tenho a menor dúvida da importância que será para o setor de infraestrutura e, acima de tudo, para o setor elétrico brasileiro. O FGTS fechou 2016 com o melhor resultado da história. O lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no ano passado, foi de R$ 14,5 bilhões. Os dados estão no relatório de gestão do FGTS e foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Informações mais claras e acessíveis para quem quer abrir um negócio ou já é um microempreendedor individual. Essas são algumas das novidades do Portal do Empreendedor, que está de cara nova. Novo visual e facilidade de navegação, com posições diferentes para botões e banners, inclusão de links para serviços e mecanismos de busca. O Portal do Empreendedor traz facilidades de acesso a informações como emissão de boletos, formalização e inclusão das atividades permitidas para o microempreendedor individual. A ferramenta é a principal fonte de informação e prestação de serviços online para os MEIs e também para quem quer formalizar os negócios. O site conta, atualmente, com mais de 7 milhões de usuários cadastrados. Um novo acordo entre o Estado de São Paulo e o Ministério da Integração Nacional vai minimizar a falta de água em alguns estados do Nordeste. Há a parceria que vai levar motobombas, que ajudaram no período da seca em São Paulo há três anos, para puxar água do Rio São Francisco e abastecer a população de quatro estados nordestinos. Quem explica para a gente é o repórter José Luiz Filho. Os dias chuvosos em pleno inverno, estação normalmente seca na região sudeste, faz o paulistano nem se lembrar da estiagem de três anos atrás, que levou a maior cidade do país ao racionamento de água e preocupou a população. Faz a gente lembrar que aconteceu o racionamento, mas parece que está bem distante, que não foi um passado tão recente assim. Dá uma melhorada, né? Água para as pessoas beberem, comerem, plantar, é bom, né? Hoje, graças à generosidade da natureza, São Paulo está livre do racionamento e com os níveis das principais represas acima da média, o Estado pode ajudar quem luta contra a falta d'água. O sistema de bombeamento, que foi fundamental para os paulistas enfrentarem a crise hídrica, agora faz esse trabalho em estados do Nordeste, porque o governo paulista cede os equipamentos ao Ministério da Integração Nacional. São quatro conjuntos de motobombas com capacidade para 2 mil litros por segundo, até a segunda parceria do tipo firmada entre o governo de São Paulo e o Ministério da Integração Nacional. Os conjuntos de motobombas irão ajudar a levar água ao longo de 260 quilômetros de canais e reservatórios do eixo norte do projeto, para atender os estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, num total de 7 milhões e 100 mil pessoas. Da mesma forma que foi feito no eixo leste, em que permitiu a funcionalidade da transposição do São Francisco com 50 dias de antecipação, beneficiando a região metropolitana de Campina Grande, que estava em condição de colapso e, neste momento, já eleva-se ao estado de normalidade, de oferta hídrica, saindo de qualquer risco hídrico àquela população, para transferirmos este conjunto de bombas para o eixo norte. Eixo norte é este que permitirá a chegada da água ao estado de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas com um destaque muito prioritário para os riscos hídricos da região metropolitana de Fortaleza, com 4,5 milhões de brasileiros que necessitam, com a maior urgência possível, da chegada das águas do São Francisco. E esta parceria, hora renovada, permitirá que antecipemos o prazo em até quatro meses. Aposentados e pensionistas começam a receber a primeira parcela do 13º salário na próxima sexta-feira, dia 25. O depósito será feito de acordo com a folha mensal de pagamentos do INSS. Segundo o Ministério da Fazenda, quase 30 milhões de brasileiros vão receber a primeira parcela, que corresponde à metade do valor do benefício. A expectativa é de uma injeção extra de quase 20 bilhões de reais na economia. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Lembrando que as nossas reportagens estão no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.